Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nossa fazenda Farm Simulator. No último episódio vocês viram que a gente lavou os equipamentos e daí a gente estava vendendo aquela safra que a gente tinha colhido de soja. Deu 100 mil, cordeiro? Deu uns 80 e poucos mil. É, que a gente já tinha 20 e poucos, né? Daí a gente conseguiu adquirir esse equipamento aqui que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo e fez um upgrade no motor do trator que a gente tem. Agora que eu vou explicar isso pra vocês, que eu já tinha comentado antes, que funciona o seguinte, ó. Vou mostrar aqui, ó. Tudo que está em vermelho, inclusive todos os nossos, está precisando de arar. Se a gente arar a terra, vai render 10% a mais na plantação. E é exatamente isso que esse equipamento que a gente comprou faz. Essa aradura, pessoal, ela é periódica, não é toda colheita. Vocês vão ver que a gente vai arar agora, ó. Está vermelho lá. Ele vai mudar a cor. Daí é só a gente ir acompanhando, né? Através daquele gráfico ali, se está precisando de arar de novo. Acho que dura umas três colheitas por aí. Acredito que sim. Eu vou só fazer o seguinte, eu estou esperando aqui a... O funcionário está colhendo ali com aquela colheitadeira. Eu vou esperar ele fazer a virada aqui e aí eu já vou começar a arar. Porque o arado, ele é bem grande, vocês podem ver, mas quando eu desdobro ele... Vamos fazer isso já, ó. Ele continua praticamente reto, então ele pega uma área pequena. Então mesmo o cara colhendo ali, eu acho que já dá para mim começar a arar. Nossa, mas que funcionário lerdo, cara. Aí, beleza. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Virar arado? É, exatamente. Hã? Ah, ele vira de um lado para o outro. É, se você não precisar ficar trabalhando assim, é com o mesmo sentido. Ah, mas na verdade eu não vi sentido nenhum nisso. Nossa, cara, esse aqui eu vou... Vamos ver o que vai dar aqui. Agora, baixar arado. É só isso, né? É. Aí, beleza, já está arando. Olha como é que a terra fica, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá, está vendo? Ele está mexendo a terra. A gente vai fazer umas passadas aqui. Caramba, esse aqui... É, cara, mas agora mesmo arando, ele estava subindo a 14 quilômetros por hora. Essa upgrade que a gente fez no motor aqui foi ótimo, Cordeiro. Ah, claro. Você lembra o valor gasto? Aí o pessoal já fica ensabando. Esse arado aqui foi 59 mil e para fazer o upgrade no motor foi 35 mil. Ele foi de 210 cavalos para 280. Lembrando, galera, que esse trator aí é o Marcey Ferson 7700. É o que a gente sempre recomendou, inclusive no outro início do servidor antigo. Porque ele, com o upgrade máximo, ele tem força para puxar até mesmo a maior semeadeira do jogo, entendeu? Nossa, cordeiro. Eu tenho pensado aqui no Euro Truck, eu consigo dar ré nas carretas tranquilo, cara. E eu peno toda vez, ainda mais agora o arado que tem esse negócio de lado aqui, aí vai ser tenso. É que quanto mais curto o reixo, mais complicadinho é, qualquer movimentinho ele vira muito. Exatamente, aqui eu começo a fazer isso, é essa a sensação que eu tenho, cara. Eu dou um toquinho para o lado para ver se eu estou virando a carreta para o lado certo e, de repente, já vira tudo errado. Mas aqui é questão de prática também, cara. Primeira vez que eu mexo com o arado aqui, é só questão de agora acostumar qual é o jeito que eu erro menos. Por exemplo, agora eu vou tentar já vir lá na frente e, na hora que eu virar, eu fiz merda, né? Não, o tempo estava em 120 até agora. Mas não tem problema, porque não está... Só que você dar gastou mais do que deveria. É. Agora, deixa eu ver aqui. Levantar arado, virar arado. Acho que assim vai funcionar melhor, ó. Se estivesse semeando, era problema agora, hein? Tá, o tempo é errado, assim. Ei, caramba. A hora que eu acerto a ré aqui, as coisas, eu esqueço de baixar o arado. Vamos lá, vamos que vamos. Então agora, pessoal, a gente está fazendo esse arão na terra aqui, ó. E aí, depois dessa terra arada, que a gente já vai vir semeando de novo. E não tem como a gente já ir semeando antes de arar tudo, porque a gente só tem um trator. Então, primeiro a gente vai ter que arar tudo. Depois, vim semeando separadamente, porque não temos dois equipamentos para fazer isso. Aos pouquinhos, eu vou pegar o jeito disso aqui, cara. Você desacoplou o peso? Eu? É? Não que eu tenha percebido. É, está lá na frente da semeadora. Esse peso é um saco, cara, porque... Por isso que eu até te perguntei dele agora há pouco, cordeiro. Porque toda hora eu aperto para acoplar ou desacoplar um... Implemento que está nele, acaba fazendo isso com o peso, eu nem percebo. Já aconteceu isso comigo mais de uma vez. Ah, sim. Por isso que eu até te perguntei se ele não compensava o pôr o peso na roda. Para parar de desacoplar ele sem perceber. E outra coisa, cara, é... É o que eu te falei, cara. Eu não sei se ele dá diferença. Dá mesmo? Tipo, será que ele não tinha o desempenho do trator ao invés de dar mais desempenho? Tem que ver, cara. Ele tira um pouquinho de desempenho porque pesa, né? Peso. Então, mas... Então, para que eu vou pôr? Se o trator aguenta o implemento, ele não está empinando nem nada. Para tirar, pode vender. Não, pode deixar isso aí. Para nós não vai fazer diferença nenhuma. É, é, é. Mas eu acho que esse peso aí... Eu não sei se alguém aí mexer com terra e souber, cara, mas... Nesse trator eu coloquei por estética. Mas é por causa de um trator mais leve, com uma frente mais leve, um implemento pesado, o trator vai ficar basicamente empinando. Era essa a minha dúvida. É para isso que ele serve, né? Exatamente. Para não empinar o trator. Exatamente. Então não tem sentido eu pôr ele aqui agora, pelo menos para esses implementos que a gente tem. Deixa esse peso aí, porque vai que futuramente a gente tem um implemento que força demais ele querer empinar, a gente usa. Porque essa manutenção de área desse peso aí deve ser até zero. Não é possível que um peso vai dar manutenção de área, né? Zero. Então, deixa ele aí. A gente ia alugar esse arado aqui, pessoal, mas... Não compensava, né, Correiro? O arado custava 59 mil. A gente já tinha dinheiro para comprar, melhor já pegar de uma vez, que a gente vira e mexe que a gente vai estar precisando. Não é toda colheita que a gente vai precisar, mas vira e mexe que vai precisar dele. Tô tendo que trabalhar em terceira pessoa, apesar de que eu não gosto muito, mas eu vou tentar agora ir na primeira aqui. Vamos ver se eu vou começar já a dar conta. Deixa eu só ver se ele tá... Tá, tá arando. A gente limpou o trator, olha a diferença que deu por dentro, pessoal. Tava puro barro isso aqui, cara. O Cordeiro não limpa o pé na hora de entrar no trator. Rapaz, eu nem gostei nesse trator. O Will tá de férias em Bahamas, né, cara? Ele não aparece na fazenda já faz uns dias. Ele quer voltar aqui só quando a gente tiver com o equipamento top de linha, tá ligado? É, cara. Só que daí... Ele tá achando que ele ainda tem o Fusca aqui, né? É. Ficou um pedaço ali sem arar, eu acho, em Cordeiro, mas não dá nada, né? Mas quando o Will chegar aí, se a gente tiver com o equipamento bom, a gente põe ele pra lavar o equipamento. Exatamente. É como se eu manda lavando o equipamento, depois começa a dirigir. Exatamente. Aquela hora que tava o tempo 120%, que... 120 vezes, que eu terminei de arar ali a primeira fiada, você falou, nossa! Sabe o que eu achei, cara? Que eu tinha terminado e eu não tinha levantado o arado, eu tava transformando em campo o resto. Aí eu tenho que comprar aquele rolo, compactador. É. Porque esse arado aqui, pessoal, se a gente quiser, por exemplo, essa parte ali entre os campos que tá só grama e árvore, a gente pode transformar com esse arado num campo como se fosse campo pra você plantar. Só passa o arado, mas graças a Deus... Olha lá, permitir criação de campo, tá vendo? Ali em cima, no Y, pessoal. Só que graças a Deus você tem que ligar essa opção ali através do Y, senão eu já teria transformado aquele restinho ali em campo tudo sem querer. Nossa, agora aqui tem uma situação meio diferente aqui. Vamos ver o que vai dar isso. Vamos ver o que aconteceu lá atrás. É, tá ficando umas falhazinhas aí, porque o motorista do trator aqui não é muito bom. Vamos ver nos gráficos lá, pessoal, ó. Ué. Ah, não, tá mudando lá. Tá vendo, pessoal? Que ele tá ficando... O campo 15, ele tá saindo do vermelho. Vou chegar no final aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Pra não ficar o vídeo inteiro vocês vendo isso, eu vou fazer um corte aqui. E a hora que eu terminar de arar esse campo aqui, eu volto só pra gente se despedir. Vocês verem como é que ficou. Beleza? Então, até mais. Voltando aqui, moçada. Eu botei no finalzinho aqui o cara pra funcionário mesmo, pra arar, porque tá bem chato de fazer aquela virada do arado. E ele deixa umas falhas piores que a minha, ó. Vocês tão vendo que esse aqui foi ele que fez. Caralho, o cara mesmo... Mentira, pessoal. Esse aí foi o 5-ET. Acho que ele tá só dando miguezinha aí, hein. Não, cara. Esse aqui foi o arado. Então, pessoal, assim que ficou o campo, ó. É mais pra mostrar pra vocês qual que fica a aparência da terra mesmo quando ele tá arado. E também mostrar aqui no gráfico pra vocês, ó. Ó. Tirando as falhas ali, vocês tão vendo aí que agora já não tá precisando mais de aradura. Tá vendo? Então, é assim que funciona. Agora vai fazer render mais. Esse vídeo foi mais pra mostrar essa parte mesmo aqui. Esse novo equipamento. O upgrade no trator. E mostrar que a gente vai arar agora os três campos que a gente tem. Antes de começar a plantar de novo, tá certo? Então é isso aí. Tem mais alguma coisa que você queira falar, Cordeiro? Não, só até o próximo vídeo. Então, um abraço a todos aí. Até o próximo episódio, galera. Fui. Tchau.